Portanto, professor Getúlio, o tempo na tela é todo seu. Faça sua pergunta. Primeira pergunta do segundo bloco para o pastor Marcos Quintanilha. Pastor Marcos, muito obrigado aí pelo seu posicionamento, embora eu não concorde absolutamente nada com ele. Mas vamos lá fazer a pergunta. Seguinte, nós dispensacionistas, nós defendemos o seguinte, que o povo de Israel tem promessa de terra, descendência, um rei sentado no trono e bênção nacional. Foram promessas que foram feitas no Antigo Testamento, que até hoje não se cumpriram. Então, eu não acho que Deus iria enrolar o povo, fazer uma promessa e depois espiritualizar com pintos na igreja. E uma prova disso, aí que vem a minha pergunta, Salmo 89, versículo 13 e 4, Deus diz assim, Olha só, Deus está dizendo que não faltaria um descendente que sentasse no trono de Davi. Eu queria lembrar que o trono de Davi não era no céu, era terrestre literal. Aí, no versículo 33, do Salmo 89, olha o que Deus diz, Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Versículo 34, do Salmo 89 ainda. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. A pergunta que eu quero fazer ao nosso irmão Marcos é o seguinte, Deus disse que prometeu um trono literal e um descendente para sentar no trono, mas ele disse que não ia alterar o que prometeu. Por que a teologia da substituição faz essa alteração? E o versículo seguinte, ele diz assim, Uma vez que joei pela minha santidade, quem não mentiria, Davi, a sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. O trono de Davi nunca foi no céu. E é o que nós defendemos, que Jesus vai sentar no trono de Davi no milênio. Aí eu quero perguntar para o nosso pastor Marcos, se Deus disse que não alteraria o que saiu dos lábios, por que que os nossos irmãos da teologia da substituição alteram isso sem nenhuma autorização? Essa é a minha pergunta. Perfeitamente. Então, nesse momento, o tempo na tela para a resposta, pastor reverendo Marcos Titanilha. O tempo é todo seu. Olha só, irmãos, existe uma ciência de interpretação que é, muitas vezes, deixado de lado, não é observado. A Bíblia não é um jornal para a gente ler sem buscar uma interpretação. O texto bíblico tem um contexto, ele tem uma hermenêutica, ele tem uma ciência de interpretação. A maior dificuldade do sistema dispensacionalista é interpretar a Bíblia de forma literal, sem buscar o contexto, sem buscar uma interpretação à luz dos princípios da hermenêutica. Então, quando você lê um texto, você tem que ir para o contexto, você tem que saber que o que você está lendo não foi escrito ontem, as palavras que foram usadas não foram em português. Então, existe toda uma situação para ser examinada para se interpretar o texto. Entendeu? E, muitas vezes, para você entender o texto, você tem que ir a outros textos mais claros para você entender textos que, a princípio, parecem obscuros. E existem muitas regras de hermenêutica. O caso específico do sistema dispensacionalista são duas questões que são complicadas de entender. Primeiro, entender literal aquilo que é simbólico. A maioria das profecias são simbólicas. Se utiliza de símbolos. E os símbolos têm que ser entendidos dentro do seu contexto. Outra questão. Israel é uma nação. Israel tinha uma constituição, ela tinha um reinado. A igreja, ela não é uma nação no mesmo sentido de Israel. A igreja é um corpo místico. Ela é composta de pessoas que já morreram, pessoas que ainda vão nascer, que ainda vão aceitar Jesus, e pessoas que estão vivendo agora. Pessoas de várias nacionalidades. Então, a Bíblia trata de forma diferenciada. Israel como uma nação, literal, e a igreja como um corpo místico. E quando você vai para falar sobre a igreja, a promessa de Deus é para a igreja. Então, por exemplo, quando você fala do trono de Davi, o trono de Davi era um trono, um reino, uma monarquia que existia em Israel. Só que a descendência de Davi, o descendente de Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, que já está reinando. Quem é que já está reinando? É Jesus. Jesus é o descendente de Davi, e rei dos reis, senhor dos senhores, é um dos títulos dele. Então, Jesus não vai reinar. Ele já está reinando. Só que o reino dele, e aí eu equívoco de tentar entender a Bíblia como um jornal, Jesus mesmo falou, o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é um reino espiritual. Entendeu? Ele, quando morreu e ressuscitou, ele diz, é me dado todo o poder nos céus e na terra. O sistema dispensacionalista acredita que ele ainda vai reinar, mas ele já está reinando. E ele não vai reinar no mundo físico, nesse mundo contaminado, porque o mundo, o sistema mundano, ele não vai nunca absorver o reino de Deus. O reino de Deus não é o reino desse mundo, o próprio Jesus falou. Então, a profecia que diz que o reino de Davi, o pastor Getúlio falou, ela está sendo cumprida. Quem está reinando? Quem é que é descendente de Davi? É Jesus. Jesus é a figura que cumpre, é o cumprimento dessa profecia. A profecia vai se cumprir em Jesus Cristo. Ele é o descendente natural de Davi, conforme os títulos que ele tem. E acontece que o reino dele, como ele mesmo falou, já se iniciou, ele já começou a reinar. Então, a gente buscando o sentido da palavra dentro do contexto e observando as regras da interpretação, a gente vai conseguir interpretar o texto e entender de fato o que o texto está dizendo. Ok? Eu quero dizer isso. Aqui é um lugar não de competição, mas de exposição de suas convicções a fim de gerar nos outros algum tipo de edificação. Dando continuidade, agora o professor Getúlio vai fazer a sua réplica. Professor Getúlio, o senhor pode dispor do seu tempo para estar fazendo a sua réplica. Tempo na tela, o tempo é todo seu. Professor Getúlio. Obrigado, meu irmão. Eu quero lembrar a todos que isso aqui não é um combate de quem é melhor, como bem pontua aí o mediador. Eu queria que vocês que estão observando esse bate-papo aqui, que o nosso irmão não respondeu por que é que o apóstolo Paulo, em Romanos 3, confira na sua Bíblia, Romanos 3, versículos 1 e 2, ele pergunta qual é a vantagem do judeu. Aí ele responde, muitas e de muitas maneiras. Isso é depois da morte de Cristo, que ambos os povos fez um. É que há uma falácia de espantalho. O irmão criou um boneco para representar o que eu disse e está atacando esse boneco. Ele está atacando uma coisa a partir do nada. Eu vou repetir bem devagarinho. Nós somos iguais em importância, mas somos diferentes em funções. E a funcionalidade de Israel não passou, porque é o Espírito Santo que está falando em Romanos 3, versículos 1 e 2. Vou ler de novo. Qual é a vantagem do judeu? O apóstolo Paulo responde, muita e de muita maneira. Não dá para calar a clareza desse texto. Uma outra coisa que ele não respondeu foi Jeremias 31, que ele disse que tem que entender contexto, essa coisa toda. Na verdade, contexto é uma palavra mais abusada que existe. Existe vários tipos de contexto. Contexto amplo, contexto remoto, contexto imediato, como se ninguém soubesse o significado da palavra contexto. Imagine. O irmão, nosso pastor Marcos, diz assim, se você lêsse antes, como se eu não tivesse lido. Por favor. Jeremias 31, Deus é claro, Deus disse que não, seja lá por que motivo fosse, por que contexto fosse, Deus disse que Israel não deixaria de ser nação para sempre. E isso é reafirmado no Novo Testamento. Ele também não respondeu. Outra coisa que ele não respondeu agora foi a pergunta que eu fiz sobre Salmo 89. Ele disse assim, eu não alterarei o que sair dos meus lábios, que vai sentar um descendente físico no trono de Davi. E o trono de Davi não era espiritual. Era literal. A gente não, se Deus disse que não ia alterar, por que espiritualizar esse trono? Então, essa coisa de apelidar, dizer que o irmão está lendo como se fosse jornal, nem é elegante aqui, né? Para nós que somos pastores e crentes, né? E, para não ficar nas minhas palavras, olha só, outra coisa, o irmão disse que Jesus já está reinando. Olha só, o reino que o dispensacional fala, é um reino pleno que ainda não aconteceu. eu queria perguntar para o nosso pastor Marcos, uma pergunta retórica, se ele acha que Jesus está reinando, então, para de orar o Pai Nosso. Porque Jesus mandou orar assim, Pai Nosso que está no céu, santificado teu nome, venha ao teu reino. Ele não já estava aqui, não já está reinando? E por que ele mandou venha ao teu reino? Então, todo mundo aí, para de orar o Pai Nosso, porque na cabeça do pastor, Jesus já está reinando. É claro que isso não é, não está, não é uma interpretação correta. Quando a gente diz que Jesus vai reinar, é o reino pleno, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Os valores, os valores do mundo estão sob Satanás. Esse reino espiritual, Deus já tem dentro do Antigo Testamento, né? O Senhor reina sobre toda a terra, está lá em Salmo 24, não é disso que nós estamos falando. Eles misturam, embaralham como se fosse cartas de baralho, espiritualizam o texto, mas não conseguem responder as perguntas sempre que a gente faz. Eu quero ler aqui, para encerrar, que o trono de Davi é tão literal que o anjo, quando chegou para Maria, Lucas capítulo 1, eu queria que você conferisse na sua Bíblia. O anjo chegou para Maria, Maria estava grávida, e o anjo disse para Maria aqui em Lucas 1, 30, olha só, disse então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre, conceberás e darás luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. Olha só, 32. Este será grande, filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O mesmo trono que eu li lá no Salmo 89, que Deus disse que não alteraria. O anjo está dizendo, Deus lhe dará é futuro do presente. Não dá para calar esse verbo. Não dá para calar a clareza bíblica. O que é que o sistema do nosso amor faz? Espiritualiza o versículo e embaralha como se fosse carta. Mas Deus disse que ele não alteraria o que saiu da boca. E uma outra coisa para a gente pensar, o irmão falou que Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é daquilo. Não foi assim. Jesus falou para Pilatos, olha, se o meu reino fosse desse mundo, desse sistema de coisas, os meus discípulos lutariam contra o seu soldado. mas prossegue o texto sagrado. Mas agora, agora o meu reino não é daqui. Ele está dizendo que é em outro momento. É no momento que ele vier sentar no torno de Davi. E o irmão ainda falou que Jesus não vem reinar nessa terra desse jeito. Claro, segundo a Pilatos 3.10, diz que a terra vai ser transformada. É isso que o dispensacionalismo ensina. Que haverá uma transformação na terra, nos elementos geofísicos da terra, no novo ser, nova terra, e é aí que Jesus vai reinar. Então, é basicamente isso. Então, apelidar o irmão, dizer, não, você não leu o contexto. A Bíblia, não sei o quê, de grego, de hebraico. Nós não estamos discutindo aqui gramática. Nós estamos discutindo aqui a clareza bíblica que não pode ser negada. Eu quero repetir pra vocês que estão me ouvindo uma coisa. Nós somos iguais em importância, mas a funcionalidade é diferente. O nosso pastor Marcos lê o versículo, diz assim, que ambos os povos fez um, mas marido e mulher são um. E por que que o homem é cabeça? Não são um, porque eles são um quanto a importância, mas quanto a funcionalidade, não. Então, se Jesus está reinando, como ele disse, vamos parar de orar o Pai Nosso, porque a gente ora dizendo assim, Pai Nosso que está nos céus, santificado o teu nome, venha o teu reino. Se esse reino já veio, vamos parar de orar o Pai Nosso. É claro que isso não pode ser assim, isso é algo impensável. Beleza, beleza, beleza. E agora nós vamos para a réplica do pastor Marcos. Pastor Marcos, o senhor pode dispor do seu tempo para fazer a sua réplica. Tempo na tela para o pastor Marcos Quintanilha. Olha só, eu queria somente fazer a leitura de dois textos para exemplificar aquilo que nós estamos colocando aqui. Mateus 21, o próprio Jesus se dirigindo falando aos fariseus, os judeus da época, no versículo, eu vou ler o 41, o 42 e o 43. Mateus 21, 42 e 43. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta com a cabeça em âmbito, pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos vossos olhos, portanto, eu vos digo, olha só o que Jesus falou para os judeus da época, o reino de Deus vos será tirado e será dado uma outra nação que dê seus frutos. Repetindo, o reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado uma outra nação que dá fruto. E a gente sabe que está falando fruto do Espírito. Um outro texto, para não ficar só nesse texto de Mateus, é a segunda Pedro, capítulo 2, veja só, o apóstolo Pedro, falando da igreja, no capítulo, segunda Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, falando da igreja, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que, vós quem, quem são? Em outros tempos, não eram os povos, mas agora sois povos de Deus. não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esses dois textos, eu tenho vários textos aqui, eles têm a clareza de mostrar para nós que a igreja substitui o povo de Israel no plano da redenção. O povo de Deus, hoje, não é a nação de Israel. A nação de Israel, ela é uma nação como as demais nações. se um judeu se converter hoje, aceitar Jesus, ele é salvo, não porque ele é judeu, ele é salvo por Cristo. Só existe uma forma de alguém alcançar o reino de Deus é através de Jesus Cristo. E não é por nacionalidade. A gente entra para o reino através de Cristo. Jesus falou arrependei-vos e crendes porque é chegado a vós o reino de Deus. E como eu falei, parece que o pastor Gercúlio não entendeu, o reino de Deus é um reino espiritual. Por isso que a gente, quando faz a oração, a gente fala conforme a oração é ensinada, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que venha a nós o vosso reino. O reino de Deus precisa entrar na minha vida porque ele é um reino espiritual. Ele não vai competir com os Estados Unidos, com a Europa. Ele não é um sistema político. Ele não é um sistema marxista. O reino de Deus é um reino espiritual. E a pessoa entra no reino através do sangue do cordeiro. Como o próprio texto falou. Então, a teologia da substituição ela tira de foco a nação para mostrar que a igreja é o propósito final de Deus. Qual era o propósito de Deus com a nação de Israel? Trazer o Messias. Desde os primórdios Deus já havia prometido lá em Gênesis capítulo 3 que através da semente da mulher ele traria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, a promessa de trazer o Messias se cumpriu através da nação de Israel. Uma vez cumprida a missão Israel agora é uma nação como qualquer outra. Não existe nenhuma vantagem alguém ser Deus ou pertencer à nação de Israel. Se ele não se converter a Cristo se ele não aceitar Jesus ele é condenado como qualquer outra pessoa. Não tem vantagem nenhuma alguém ser Deus. Então, os oráculos de Deus a palavra de Deus ela está nesses últimos tempos até a volta de Jesus com a igreja. Somente a igreja a igreja o corpo de Cristo e nas palavras do apóstolo Pedro a geração eleita sacerdote real nação santa e olha o que ele diz aqui no versículo 9 povo adquirido com sangue do cordeiro ele foi comprado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o reino de Deus é um reino espiritual e a luta que a gente trava é uma guerra espiritual não é guerra física não existe guerra física é uma guerra espiritual. Amém? Vamos aí continuar se abate vou passar continuidade aí e aí Obrigado.